O santo vai em vez não, o que é? Ele encaracha com óculos O que é ele? Aí! Vai ser legal não, mas por quê? Tu ajusta aí no teu olho aí se tiver ruim É legal se fosse um de terror Mas tá vendo alguma coisa? Tô vendo os caras cantando Cadê? Eu quero ver! Não, depois tu vai, saca um de cada vez Tá cantando a mulher ali, ó Pera aí, tem um áudio, é porque ele tá... Não tá pegando a televisão, o áudio sai da televisão Que os fones, ó Tá escutando? Tô Tá bem perto de mim, cara Tá aí, ó Tá na realidade virtual, olha pros lados aí, ó Onde... dá pra ver tudo aí, ó Ixi, a câmera aqui, ó Foi escuro, mano Foi escuro? Olha aí, tem outra câmera aqui, hein Pera aí Não, olha pra frente, deixa a tela aqui Deixa o cara dando o fone, mano Aí tem uns jogos que a gente controla, né Mas ele... Ah, que é uma banda, mano É, mas aí é só um vídeo Se o cara tá bem perto de mim, mano É, mas dá mesmo, mano De loucura, né Ó, meu celular, viu, Marino Se o pessoal fizer for igreja assim, ritual Não precisa nem ir pra igreja, é só ficar em casa Aí é, só Aí é Aí é E o cara fica olhando pra nós, né Dois Três Mas não tem um corpo que cai, não Cinco Só no jogo, mano O jogo ele não conseguiu o passo de botar, não O jogo é muito